Esse é o seu café, e é para animar o seu dia, a sua semana, abençoar você e a sua família. Olha, a gente está com uma pergunta que essa semana que faz a gente refletir, vale a pena ser discípulo de Jesus? E a gente pode dizer o que é ser discípulo com exemplos bíblicos. A pergunta hoje, ela é mais direta, você deseja ser um discípulo de Jesus? E eu quero aqui dar quatro pontos que são extremamente importantes. Você só será um discípulo de Cristo se desejar imitá-lo de verdade. Olha o que diz Mateus 10, 25. Um discípulo era alguém que estava disposto a deixar-se moldar, tanto pelos seus pensamentos, quanto por suas ações. E é exatamente, quero que você entenda isso nesse contexto relacional, que os doze discípulos de Jesus passaram a segui-lo. Você deseja ser um discípulo de Jesus? Você só será discípulo de Cristo se desejar agradá-lo. Olha o que diz Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É duro. Mas é isso que a Bíblia diz para a gente. Você deseja ser um discípulo? Você só será discípulo de Cristo se identificar-se com ele pela cruz. Lucas 14, 27 vai dizer, E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, palavras de Jesus, não pode ser meu discípulo. Você deseja ser um discípulo de Jesus? Eu quero dizer uma última coisa. Você só será discípulo de Cristo se aprender a renunciar. Olha o que Lucas diz no capítulo 14, versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quem disse isso foi Jesus. E para ser discípulo de Jesus, você precisa exatamente ouvir Jesus, fazer exatamente o que ele diz para fazer. Você precisa imitá-lo, você precisa agradá-lo, você precisa identificar-se com ele pela cruz, E você precisa aprender a renunciar. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Amém.